Porsche 911 Turbo Geração 992 Esse aqui a gente brinca que é um destruidor de super esportivos Isso porque, mesmo tendo 580 cavalos nessa versão turbo Esse carro aqui anda na frente de muito esportivo que tem muito mais potência E que custa uma, duas, até três vezes mais Parece que o cavalo Porsche, sei lá, é mais forte, tem genética melhor Porque o que esse carro anda não é brincadeira É claro que o fato dele ser tração integral ajuda demais Mas cara, de verdade, o que esse carro entrega nesse pacote com essa potência Poucos outros carros na indústria chegam perto E a gente tem uma unidade da geração 992 A geração 992 é a geração mais atual, pós-2018 Então desde 2018 a gente está na geração 992.1 E em breve a gente deve ter a 992.2 Ou seja, o facelift nessa geração aqui Mas de verdade, dá uma olhada no que está linda essa unidade Ela está aqui configurada na cor cinza ágata Olha só E ela está no seu modo mais agressivo Ou seja, a aleta dianteira está projetada Isso aqui é uma aleta que ela vai recolher para dentro do para-choque Quando o carro estiver no modo mais confortável E no modo esportivo ela sai dessa forma que vocês estão vendo por aqui Mas para não ter isso aqui quando está andando conforto, andando na cidade Ela pode ser recolhida Legal, né? Pode ver que a frente inteira do carro mexe Além disso, a gente tem os detalhes em black piano Olha só E sempre contrasta muito bem com o interior no cinza ágata Por ser a versão turbo A gente tem essa entrada de ar aqui na lateral Que vai direto para o motor do carro E também tem essa asa adaptativa Que assim como na dianteira Está no seu modo mais esportivo Então ela vai levantar e abaixar conforme a necessidade Eu coloquei nesse modo aqui que eu acho que é o mais bonito para filmar o carro Olha que legal Além disso, a gente também tem o escape esportivo E mais acabamento em black piano Mas diz aí O que acharam da configuração externa dessa unidade Tal não está espetacular E o mesmo se repete no interior Como vocês podem observar A gente tem o interior couro total Ou seja, couro tanto na parte superior Quanto na parte inferior E esse acabamento aqui que eu acho muito bacana Olha que legal A soleira com a escrita 911 turbo Os bancos, como eu disse Todo em couro Com as costuras no giz Parece um branco, mas na verdade é giz É um cinzinha E o turbo é um 2 mais 2 Ou seja, cabe mais duas pessoas aqui atrás Não é aquele espaço Mas ainda assim Dá para andar quatro pessoas com tranquilidade A gente também tem o cinto no giz Para combinar com costura Olha só E olha que massa que é o interior dos 911 Nessa geração mais atual Na geração 992 Deixa eu sentar agora Para ligar o carro E a gente dá uma namorada No painel Que é sempre legal Como é tradicional Chave de presença Chave está no meu bolso Liga na esquerda A gente acorda Com o turbão E olha o barulhinho de turbina Legal né A gente tem esse visual bem clássico da Porsche Com as bolinhas Mas o centro é um contador analógico Então a gente tem o contagiro analógico E as outras bolinhas digitais Mas mantém, faz homenagem à história da Porsche Olha que legal O fundo do Cluster está em cinza Isso também é um opcional Assim como o fundo do reloginho também está em cinza Olha que legal Deixa eu só baixar o ar aqui Para não nos atrapalhar rapidamente Os controles de ar-condicionado São por aqui Então deixa eu só desligar Para ele parar de nos atrapalhar E como eu dizia A gente tem esse opcional Que chama Sport Cronos Quando adiciona ele Ele vem com esse reloginho Que é um cronômetro na verdade Além de ter as horas aqui no centro Mas ele também adiciona Entre outras coisas O seletor dos modos de condução No volante Então eu consigo alterar Os modos de condução Do Turbo S por aqui Então ó Já aumentou o ronco Viu que a gente foi para o Sport A gente estava no normal Tem o modo wet Molhado né Normal Sport Já abriu o escape Sport Plus Pode ver que no Sport Plus Ele já começa a fazer A extensão do aerofólio Que eu mostrei para vocês Sport Plus ele já faz isso automaticamente Mas você também pode fazer Pelo multimídia Já vou mostrar para vocês E o modo individual Além disso Se eu apertar esse botão no centro Ele ativa o Sport Plus O Sport Plus Coloca o carro no modo mais bruto Por 20 segundos Então Cara está numa estrada Precisa fazer uma ultrapassagem Alguma coisa Aperta aqui E já faz Coloca o carro no seu modo mais insano Sem precisar mexer Aqui Não é legal né Olha como Abre E fecha O escape Mas a abertura do escape Também pode ser feita por aqui ó Então eu posso abrir E posso fechar o escape E esse carro também conta com o lift system O lift system estava vermelhinho Que quer dizer que ele estava ligado Então Ele vai baixar E subir Descer a frente do carro Conforme a necessidade Para evitar Alguns obstáculos Então pode ver que ele estava ligado né Então O carro não aparecia Mas estava altinho Além disso A gente tem um alerta por aqui Para ligar e desligar O controle de tração E dar a dureza Da suspensão Para ele Colocar ela mais dura Ou menos dura Escape fechado Escape aberto Legal que quando Liga o escape A luzinha Acende Massa né Fora isso a gente tem O multimídia da Porsche Que eu já mostrei para vocês Outras vezes Os controles do veículo E como eu disse ó O aerofólio estendido Ele acabou fechando Porque eu mudei Os modos de condução ali Mas se eu apertar novamente Por aqui Eu consigo Estender e abaixar ele Independente do modo Que o carro Tiver Legal né Além dos controles Start-stop E dos modos de condução Tudo pode ser feito também Por aqui Logo abaixo A gente tem os controles Como eu disse aqui Do ar condicionado Do volume Um pouco do rádio Também O câmbiozinho Se controla por aqui Através desse O pessoal brinca Que é um pendrive Mas aqui que a gente Coloca na ré No neutro No drive O parking E para colocar o câmbio No manual Ou pode só acionar Através das patas Elgivetes E logo abaixo O controle Do teto solar Porque esse carro Tem teto solar Então ele está Fechado agora Mas se eu quiser Eu posso abrir Olha só Para dar um pouquinho Mais de liberdade E para o Ronco Entrar um pouco mais Na carroceria Legal né Eu tinha colocado Só com esse botão Aqui Que ele fica Levemente Levantado Que eu acho Um visual Bem legal Mas é isso aí Esse é basicamente O interior 911 Turbo Geração mais atual Geração 992 Vou abrir de novo O teto solar Para a gente Escutar um pouco Do ronco Do carro Abriu o teto solar Vou colocar Isso é uma diquinha Tá Ó Abriu o escape Como vocês viram No Sport Plus Mas o legal É acelerar no Sport Porque no Sport Ele dá os pipocos Olha só Se Viu Escutaram os pipocos No Sport Plus Ele não dá Ele só vai dar no Sport Ó Pipocada Então É sempre legal Quando for acelerar Parado Acelerar no Sport Ele vai Limitar Aos 3 mil giros Mas ainda assim A gente consegue Escutar um pouquinho Da pipocada Viu Ele limita As 3 mil giros Mas a gente consegue Escutar um pouquinho Da pipocada Se andar Ele libera o total Então Tem até uma coisa Dos 911 Que pouca gente sabe É que se eu estiver Andando com ele No drive E estou Apertar As duas Podoships Ao mesmo tempo Ele coloca o carro No neutro Então muita gente Está andando com o carro Aperta os podoships Para entrar o neutro E acelera Para escutar o ronco Depois liga de novo A do mais Para continuar Andando Esse é um truquezinho Mas é isso aí galera Disse para mim O que vocês acharam Esse 911 Turbo Geração 992 Como eu disse O Destruidor De super Esportivos Vai dizer que não é um visual Simplesmente Espetacular O que você vai É um visual Clearly